Eu não sou sua, nem sua, e muito menos sua. Cês três tão de mim e eu no mole com essa paixão destrambelhada. Pelo amor de Deus! Não, eu te amo, Montanha. Não, Montanha, quem te ama sou eu. Eu é que te amo, Montanha. Aí, aí eu cheguei primeiro e trouxe um presente. Ah, que comprou de mim, né, velho? Comprado não é roubado. É, eu não tenho um presente pra te dar, não, Montanha. Mas o meu amor, mas onde tem isso aí? Dá aqui esse colar, capitão. Não tem isso, é que você acabeu. Me dá, que esse colar é meu. Não, não, eu não vou deixar o senhor dar o colar que eu achei pra garota que ilumina os meus olhos e a minha vida. Ah, garota, né? É, garota. Ai, Caju, eu gostei, garota. Isso é? Isso é? Isso é o vestido da minha prima Lípia de São Genovelo do Oeste? Hein? A Lípia? É, é a Lípia. É minha prima Lípia. É o vestido dela e eu comprei porque nós temos as mesmas medidas e eu só tava experimentando. É. Então deixa eu ver se eu entendi. Você tá me dizendo que a sua prima, a Lípia, vai se casar com um vestido que já foi vestido. Ah, um vestido que já foi vestido, mas não foi usado, porque é um vestido só experimentado. É. Ah, tá. Entendi. Hum, mulherada enlouquecida, meu Deus. Ah, eu não menti. Ah, ele me viu de novo, vestida de noiva antes do casamento. Ah, esse casamento surpresa vai ganhar o Oscar do fiasco matrimonial. É, considerando os fiascos anteriores, vai ser pelo conjunto da obra. Sério, Esmin, fechou assim de vez? Não temos, tipo, escolha, nem Ernesto Ribeiro, nada. Nem pabai, nem um, nem outro. E agora, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Tô na rua, Esmin. Não, Debi, calma, também não é essa sangria desatada não, né, minha filha? Fico um tempo lá na escola. Mas aquela escola abandonada, vazia? Nunca. Ah, meu Deus, por que você não procura a família da sua mãe? Ah, não, todo mundo mora fora do Brasil, a tia mais próxima que tem que tá no Canadá. Não quero passar nem em Minas, eu tô longe do Gustavo. Oxa, Jesus, minha chicoteia! Aproveita que cê tá aqui no hospital e vê se tem um antibiótico contra Gustavich, bergantinoide e galopante. Sério, Esmin, sério. Se tudo der certo, eu vou ficar com ele. Ai, Débora, para com isso. Para de querer passar o carnafem dos bois, dos bois, do cabrito, carneiro. Me ame, Esmin. E acho que mesmo se eu tiver que cumprir a pena, quando eu sair, eu vou viver com ele. Que senso. Posso entrar, Débora? E dá isso aqui que fui eu que comprei. Pois então, descompre. Tá aqui, Capitão, tá aqui, ó. Tudo que eu comprei com o dinheiro da venda que eu fiz com você. Tá aqui, ó. Tá aqui. O meu livro de caçador de tipo cabra, o meu gorrinho de lã, as minhas bordas com as minhas bolinhas de gude, o meu livro de desodorante de limão de bravo e daqui o meu tapa-talho. Tá, tá, tá. Que diabo é esse, Caju? Ué, quando você se machuca, você não faz um talho? Sim. E aí você tem que tapar o talho. Você pode tapar o talho. Ah, e tem outra coisa também, eu não vou devorver. A minha cola ultra rápida que sai com mais rápido que você consegue falar tibum. Porque foi com ela que eu consertei meu gato badrinho. Peraí, que beato badrinho é esse? Foi o lá que eu comprei no camelô, mas não importa. Porque ele caiu, quebrou no chão, daí eu tive que colar de novo e caiu um colar de dentro dele. Gente, esse colar aqui é o que o seu Félix estava atrás esse tempo todo. Não, não, esse não deve ser do Félix não, porque esse aqui quem tá tá aqui soubido. Não, não, e eu? Gente, Capitão, quanto pagou pra esse colar? Não, não tem HD e falar do preço de um presente. Capitão, isso daqui, minha gente, isso aqui é um colar de diamantes. E isso aqui vale uma fortuna. Oi? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Então, eu vou saindo, né? Que eu vou cuidar da minha carreira artística agora. Tchau pra vocês duas. Não vai ter nenhum barraco hospitalar aqui não, né? Não vai ter barraco nem hoje nem nunca mais, Resmin. Então tá, beijo. Tchau, gente. Tchau. E aí, Débora? Você tá legal? Você já sabe quando você vai receber alta? Eu tô bem. Mas não foi pra eu saber quando que eu ia sair que você veio até aqui, né, Angelina? É. Não fui. Na verdade, eu vim pra te agradecer mais uma vez pelo que você fez na audiência. Não, tô bem. Isso já foi. Tá.